Sérgio, conta pra mim, quais são os desafios de um artista e principalmente de um artista negro pra entrar no mercado de arte? Eu acho que a questão de ser um artista negro, no mercado das artes em especial, é que você não pode errar. Não pode errar em momento algum, pra vida, mas nas artes principalmente. Então, eu falo pros meus amigos que eu mato dois leões por dia, principalmente porque eu sou preto. E essa questão, e quando você vê uma galeria como essa, dirigida por mulheres pretas, é muito importante dentro do sistema da arte. Porque você pode ir na Bienal e você vê o romantismo da Bienal. É lindo, tem a poética dos artistas, mas o sistema da arte, ele é feito por dinheiros. E essa é a questão. Então, e pra você ser um artista em específico, e ser um bom artista, precisa de muito investimento. Investimento em cultura, investimento em viagem, em residência. E até planejamento de carreira, o que eu fiz, por exemplo, na minha carreira. Eu tô em artes há 22 anos. Quando eu comecei em artes de Joinville, em 2001, um colega de estudo falou pra mim que homens da minha cor não fazem sucesso em artes. E o ano passado eu voltei lá, voltei que eu tava com mais de 30 prêmios e estou em 12 acervos. Então, o sistema da arte em si, ele sempre vai querendo te achatar e apagar, os apagamentos. Então, ver esse sistema, entender que a gente precisa de curadores, mulheres, homens pretos, povos originários, na curadoria de uma Bienal, na direção dos museus, nas instituições, nos conselhos, que são conselhos, grande parte dos conselhos dos museus, são brancos. São brancos, né? Então, é um sistema. Então, você tem que entender o sistema da arte pra poder viver no sistema da arte. Então, acho que um dos grandes desafios é você entender isso, né? De como que... Caminhar dentro desse mundo sem se perder a sua essência e a sua pesquisa. E sem se deixar ser apagado, né? Exatamente. Agora, Diane, você é uma pesquisadora de artes, uma curadora, e o seu trabalho é sempre a partir de uma perspectiva decolonial. Do que a gente tá falando? Cris, eu acho que essa é uma ótima pergunta, porque quando a gente fala em determinados conceitos, eu acho que é sempre importante dizer que os conceitos, eles nos ajudam a nomear situações, nesse caso, situações de violência, aos quais a gente não tem linguagem pra expressar, ou mesmo estratégias pra lidar com os problemas que talvez a gente enfrente no nosso cotidiano de trabalho. E a palavra decolonialidade, a prática decolonial, ela é um desses conceitos que vem nos ajudando a pensar como desmantelar essa estrutura institucional de um pensamento da arte ocidental que é universalista, ou seja, que só diz que há um único ponto de vista e uma única forma de expressão, uma única forma de produzir conhecimento, e que, pra fazê-lo, essa mesma arte ocidental, ela se organiza de maneira enciclopédica. Ou seja, eu tenho uma série de conhecimentos catalogados, e esses conhecimentos, eles precisam sempre referenciar o seu tópico central de determinada expressão, de determinada prática. Então, quando a gente pensa na decolonialidade, a gente tá pensando, primeiro, nos modos como o conhecimento, ele precisa ser endereçado de modo plural, de modo diverso. E quando a gente olha também pras estruturas e o modo como as instituições de arte e cultura no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo, mas a gente tá falando de um contexto brasileiro, o modo como elas se organizam, a gente também compreende que houve um processo intenso de apagamento, invisibilidade e subalternização. O que quer dizer que, no final das contas, há uma distinção hierárquica sobre o que é arte e o que não é arte, quem merece ou não merece ser visto, e o que é verdade e o que não é verdade. Então, eu acho que é isso, talvez, o que o Sérgio esteja falando quando diz que é impossível errar. Por que é impossível errar? Porque a gente passa por um processo intenso de ausência de recursos pra produzir, então, é interessante entender que o debate sobre artes visuais e arte contemporânea hoje no Brasil, ele é um debate econômico, ele é um debate sobre ausências de acesso ou quem tem privilégios para criar ou não essa narrativa. Eu acho que é isso que faz com que seja importante a gente olhar pra esses números, né? Porque, no final das contas, a gente também tá falando de números. Estamos falando de números, o Sérgio disse muito bem, né? O mercado de arte, na verdade, ele tá em busca de dinheiro? Exato, é um mercado que movimenta milhões, é um mercado que tem tido uma certa capilaridade quando a gente pensa a indústria criativa e a indústria do turismo na cidade de São Paulo. Então, é importante a gente entender que, quando a gente fala por que uma curadoria sem hierarquias ela é importante, é porque a gente movimenta a cadeia produtiva. Se eu sou uma curadora que tô interessada numa pesquisa que, em sua maioria, é organizada por artistas negros e artistas indígenas, esses artistas também vão criar uma certa capilaridade no mercado. Então, eu vou contratar um profissional que seja interessante e que seja condizente à minha pesquisa. À sua pesquisa, né? E nós estamos falando de um mercado que gira em torno de 71 bilhões de dólares no mundo inteiro e esses artistas também têm direito a essa fatia. Obrigada.